5 de maio de 2017, presente o depoente Ricardo Saúde, é acompanhado do seu advogado Francisco de Assis Silva, OAB Paraná 16615, na sede da Procuradoria Geral da República, presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes. Bom dia, Sr. Ricardo, estamos aqui no depoimento número 1 do colaborador Ricardo e o senhor apresentou anexos, esse anexo que a gente vai tratar agora, o tema dele é a distribuição de propinas. O senhor foi já mencionado em outros depoimentos, por outros colaboradores e como tendo participado dessa distribuição de propinas. Eu queria que o senhor explicasse como é que isso era feito. Bom, primeiro, bom dia, bom dia, Sr. Turco. Eu queria te falar primeiro que eu estou vindo aqui hoje, prestar todos os esclarecimentos, primeiro de livre e espontânea vontade e segundo que eu acho que eu estou fazendo mais do que a minha obrigação, o dever cívico que eu estou fazendo aqui hoje. Então eu quero tentar esclarecer, o máximo que eu puder esclarecer, ajudar a mudar o país. Olha aqui, nós tínhamos, a princípio, nós participamos de quase todas as eleições de 2010 para cá. Você fala, nós é o grupo onde você trabalha. O grupo onde eu trabalho. Antes de imaginar, qual é o nome do cargo que o senhor ocupa lá no grupo? Diretor de Relações Institucionais e Governo. O senhor está lá desde quando? 2010, 2010 para frente. Desde 2010 o senhor ocupa essa função de diretor? 2011 que eu fui registrado, né, direitinho. Tá. Mas o senhor já atua lá desde 2010 como diretor de Relações Institucionais. Isso. Tá. Então o que? Prossigo. Então, como que era feito isso? Nós, vamos falar especificamente, se o senhor me permitiu, de 2014, que eu participei ativamente dela. Pois é. Na eleição de 2014, nós tínhamos uma obrigação, entre aspas, com o PT, com o Partido dos Trabalhadores, né. O Joesley fazia lá as negociações, que até no começo eu não sabia que existia um conta-corrente. Eu fui saber. Conta-corrente e propina. Conta-corrente e propina. Dentro dos negócios que nós fazíamos lá, depois o Joesley veio me contar que uma participação ia para o... para esse caixa, para esse conta-corrente do PT, que depois era um gasto nas campanhas. Eu algumas vezes me perguntei mesmo, falei, pô, por que a gente está dando tanto dinheiro para esses caras? Eu ficava até tentando descobrir, assim. Mas uma vez eu até tive um embate com o Paulo Bernardo, com o ex-ministro Paulo Bernardo, uma discussão muito ruim, ele falou, o dinheiro não é de vocês, o que você está querendo segurar o dinheiro que não é seu? Ou seja, ele estava se referindo que o dinheiro, na realidade, estava saindo dos cofres públicos. Ou, claro, de propina dos cofres públicos para beneficiar o PT. Entendi. Ele deixou claro para mim que o dinheiro não era nosso. Foi aí que eu quis... O que eu queria dizer é o seguinte, que o dinheiro que vocês estavam dando, vocês tinham recebido do Estado. Isso, exatamente. Isso, eu quis se referir. Bom, daí, como que nós fazíamos? A eleição de 2014 é uma eleição que estava mostrando uma certa dificuldade, não dava a mesma facilidade que o PT tinha. Então, o PT teve uma dificuldade inicial porque tinha uma grande chance do AESC na eleição. E o PT começou a traçar uma estratégia um pouco diferente. A princípio, eles não queriam o Michel Temer de vice, queria agregar e um grupo de alguns senadores rebelaram contra a indicação do Michel Temer para ser vice-presidente. Então, o primeiro pedido que nós demos de propina, que o Guido, acho que é o Guido, não posso falar, o Joésio que sabe. O Joésio, a gente falou que era o Guido. Falou. E que aí foi um bilhetinho que está nos anexos aqui, com a mesma letra do mesmo dia. Isso foi em junho ou julho de 2014. Quando estava iniciando as pré-campanhas, que tinha 35 milhões, destinado para seis membros do Senado, os coringas do Senado. E isso, por que que era? Porque tinha mesmo, isso que eu estou falando, uma chance real do AESC ganhar a eleição e precisava unir o PMDB, que o PMDB naquele momento estava coisando. Essa propina, o Joésio, por lealdade, assim, a coisa, falou, Ricardo, pega isso, vai lá no Michel Temer e mostra para o Michel Temer, falou, ó, não tem nada para você aqui, Michel. E dentro do PMDB tem 35 milhões com senadores tal, tal e tal. Esse bilhetinho é de quem? Você mencionou. Esse bilhete é um bilhete que o Joésio me entregou, com a letra dele, com a data, está tudo direitinho. Foi o bilhete que ele veio lá da reunião com o Guido Manco num sábado. Eu tenho até a data direitinho. E ele falou que quem escreveu foi o próprio Joésio que escreveu? O próprio Joésio escreveu. Então ele teve uma conversa com o Guido Mantega, fez um acerto com o Guido Mantega, escreveu no bilhete e passou para você executar. Exatamente, isso. E eu fui lá no sábado da tarde, lá no Michel Temer, e mostrei isso a ele. Ele ficou muito indignado. Mas como assim? Por que que isso está acontecendo na casa dele, na residência dele, em São Paulo? Não pode, eu estou vendo que eu preciso reassumir o PMDB, o partido que eles estão passando por cima de mim e tal, tudo. E se você pegar as datas, ele realmente reassumiu o PMDB, porque ele estava de presidente licenciado e o Waldir Raup era o presidente em exercício. Aí ele correu e reassumiu o PMDB. Virou presidente efetivo de novo. Virou presidente efetivo de novo, porque ele viu que estava perdendo o controle. E com isso ele pediu para mim, você consegue me dar aí um, dois, três dias antes de conversar com os senadores para me movimentar e ver o que vai acontecer? Eu falei, isso eu não posso fazer, porque eu já tenho uma ordem expressa do pessoal do PT para procurar os mesmos e começar a organizar como que eles vão querer essa propina. Quem seriam os senadores? É o senador Renan Calheiros, Eduardo Braga, Renan Eduardo, Jader Barbário, Waldir Raup e Eunício Oliveira. E tinha lá um milhão que era para o Tocantins, para Cátia Abreu, que eles não deram. Eles, entre cinco lá, fizeram um acordo entre eles. Eu fui pessoalmente numa reunião na casa do Renan Calheiros, na residência oficial do Senado, para fazer a distribuição desse dinheiro, como seria feita essa propina. Uma parte dessa propina foi feita em dinheiro vivo, uma parte em doações de simulada de oficial e uma parte em notas fiscais não prestadas de serviço. Tá, e o total foi 35 milhões? É, acabou passando um pouquinho, acabou indo mais ou menos para uns 43, 40 e poucos milhões. Foi pró-rata, cada um ganhou igual desses senadores? Não, o Renan ficou com uma parte maior, o Waldir Raup ficou com uma parte menor, o Jader, o Eduardo e o Eunício ficaram com a mesma parte, 6 milhões cada um. Então foi 6 milhões para esses três. 6 milhões para eles? E mais o que, uns 10 por um? Não, uns 9,300 foi o Renan e uns 4, o Waldir Raup, que dá esse valor de 43, 40 e poucos milhões. Bom, então isso eu estou contando, senhor, só para começar, o que foi o primeiro trabalho que nós fizemos nessa distribuição de propina. Bom, isso feito. Você falou que a forma foi variada, né? Nota fiscal, dinheiro e espécie. E doação de simulada de campo oficial. Doação registrada no TCE, mas na realidade era uma propina, né? É, simulada. Simulada. Tem documentação dessas? Tem, de tudo. Está nesse volume de documentos. Está aqui, presente aqui, ó. Está bom, está ok. Se eu quiser, já posso abrir aqui e mostrar. A gente vai consultar depois, mas já está só para registrar que está sendo treino. Então, isso começou, deu início ao... E realmente o Michel Temer assumiu o tal. Bom, aí começamos a campanha. Começamos a campanha, eu fui apresentado para o Edinho Silva, que era então tesoureiro do PT. Da campanha. Da campanha, tá. Eu antes conversava, tinha alguns diálogos, algum acerto, alguma coisa, com o João Vacar Neto. E o Edinho virou o tesoureiro. Então, como que a gente procedia? O Edinho trazia demanda para mim. Eu pegava a demanda... Depois era pedido de propina. Pedido de propina. Tá. Está aqui os bilhetinhos dele também, estão todos aí, guardando todos os bilhetes. Aí, ele trazia um para mim, ó. Tem que depositar tanto no PT Nacional, tanto na Dilma Presidente, tanto no PT dos Estados, tanto tal, tal, tal. Todas doações de simulada. Porque eu estou falando que esse dinheiro do PT, nenhum é dinheiro... Do PT, não. Da campanha inteira, nenhum é dinheiro limpo. Nenhum é dinheiro holístico. Então, aí vinha isso. E o que eu fazia? Eu ia no Joézle, falava, ó, chefe, o cara veio aqui hoje com um bilhete gigantesco aqui, ó. O que é que eu faço? Não, me dá um tempo. Deixa eu analisar isso. Eu vou analisar, eu te falo em dois, três dias. Tá bom. Isso era feito. Aí, o Joézle voltava, falava, ó, Ricardinho, você tem autorização de fazer só isso aqui, tal, tal, tal. E explica para os caras lá que, por enquanto, é só isso, tal. Então, a gente, nós íamos e fazíamos esses acertos. Ó, aqui é tanto para isso, aqui é tanto para isso, tal, tal. Quando nós começamos com 40 milhões disponibilizados para o PT nacional, para já começar a campanha a nível estadual, forçando a base, fortalecendo a base para chegar até a campanha de presidente, nós fizemos uma distribuição de 40 milhões, dissimulada. Essas foram falsificadas de oficial, né? Aí, quando chegou num nível aí de 40, 50 milhões já da campanha da Dilma, eles sentiram a necessidade de começar a comprar os partidos. Que eu volto naquela real, que tinha um real risco do AES ganhar a eleição. Então, partimos com uma compra de partidos. Quais partidos foram esses? Então, aí, para o primeiro partido que eles tiveram uma conversa e que foram, foi, claro, o PMDB, né? O PMDB, porque estava dando a vice para o PMDB. Certo, já tinham negociado lá alguns ministérios, algumas coisas, caso ganhasse. E aí, ia começar as compras dos partidos, né? Então, o PMDB foi aquilo que eu te falei, e depois nós vamos mostrar que tem muito mais dinheiro do que aqueles 46 milhões que nós fizemos. Bom, aí, o primeiro partido que foi indicado para a gente foi o Partido da República. O PR. É. O PR, o Edinho falou que quem ia me procurar era o senador Antônio Carlos, que estava como presidente em exercício do partido, e ele que ia fazer a distribuição do dinheiro. A princípio, ele falou que era 20 milhões. 20 milhões. Eu entendi claramente que não era 20 milhões, que era 20 milhões a nossa parte, e que as outras empresas que estavam ajudando, simulando propina, iam pagar a diferença. Isso foi nas conversas. Depois, eu tive claramente que não era 20, não era muito mais. Tanto é que, numa hora que deu uma confusão grande, tanto o PR como o PP e o PR, o PP e o PRB, viram que não tinha chance de receber do outro lado, falaram, não, nós queremos receber tudo lá da JF. Então, para você ter ideia, começou com 20 milhões no PR e acabou com 36 milhões. A compra do partido. O Partido Republicano. Isso. Aí, o próximo partido foi o PP. Partido Progressista. Partido Progressista, o senador Círio Nogueira. O meu contato foi o tempo todo com o senador Círio Nogueira. Ah, desculpa. Posso voltar aqui? Posso. Quando eu falo do PR, que eu falei que era 20 milhões a princípio e terminou em 36, tudo foi autorizado pelo Guido Mantega, autorizado pelo meu chefe, o Joésio, e o Joésio me passava isso para mim fazer isso. Ah, então a compra desses partidos passava pelo Guido Mantega também. O que eu entendi, e depois agora no final o Joésio me explicou, é que eles tinham um caixa lá, e eu imagino que era um caixa lá dos... Então, era essa conta corrente entre o Joésio e o Guido Mantega, mesmo para comprar, para ser usado fora do PT, ou seja, comprar esses partidos, passava pelo Guido Mantega e era descontado do... Do conta corrente dele, né? Do conta corrente dele. Então, esses partidos que quem comprou foi a coligação PT-PMDB, o Michel Temer e Dilma Rousseff. Entendi, tá. Foram os dois que comandavam isso. O Temer participava de tudo e a Dilma um pouco mais distante. Entendi, tá. E, bom, aí o PR, eu posso falar para o senhor também, que é o seguinte, a mesma coisa, dissimulada de doação oficial, notas fiscais e dinheiro vivo. Tá. E o contato era com o senador Antônio Carlos. Bom, depois foi o PP, do senador Ciro Nogueira. O PP também começou com 20 milhões, 20 milhões, e aí acabamos chegando em 42 milhões. Nós acabamos pagando duas de 20 milhões. Por isso que eu falo, não era só esse valor que o partido recebia, né? Claramente eu sabia que era muito mais, mas não sabia de onde vinha o dinheiro. Então, 42 milhões. No PP, só teve doações dissimuladas de oficiais e uma parte muito pequena em dinheiro. Não houve notas fiscais no PP. O outro partido foi o PC do B. Tá. E depois você precisa explicar, por exemplo, só um ilustrativo. Nesse caso do PP, Ciro Nogueira, o que foi em dinheiro espécie, foi entregue por próprio Ciro Nogueira? Não, na verdade, essa profina em forma de doações, como que foi feito? Foi um supermercado lá, que está nos anexos, lá mesmo da cidade dele, lá no... Piauí. No Piauí, que passou esse dinheiro para uma pessoa amante dele. Para ele mesmo não foi, isso eu não posso garantir. Tá, mas isso você tem essas... Tem, está tudo documentado. Você tem esses dados, né? Está tudo documentado aqui. E aí, o terceiro partido que veio para nós foi o Partido Comunista, o PC do B. PC do B, tá. No PC do B, eu até tenho que fazer uma ressalva, que o PC do B, na verdade, foram 13 milhões. Dos 10 milhões, ficou 100% para o PC do B. E 3 milhões, aí já foi o João Bacari que orientou a gente a passar 3 milhões para o deputado Orlando Silva, separado dos 10 milhões do PC do B. Entendi. O PC do B usou os 10 milhões de fórmula como doação oficial totalmente simulada. Quando eu falo que é doação de simulada, pode ser que o Renato Sabelo, o Ciro ou o senador Antônio Carlos não sabia que era de corrupção. Mas eu nunca tratei ideologicamente nada com eles que podia dar privilégio ou ajuda ao grupo. Nada. Então, quer dizer, as pessoas entendiam que o dinheiro não era favoritário de nós. Eu acho que eles sabiam de onde estava vindo. Até porque era o PT que mandava eles vim procurar. Eu acho que ficou muito claro que eu era simplesmente um mensageiro do conta corrente do PT. Entendi. Então, o PC do B foi 10 milhões. Esses 10 milhões foram passados e dissimulados em forma oficial. E aí, quando eu te falo dos 3 milhões, o Orlando Silva chegou lá um dia procurando e tal. Ele ia lá com a turma representando o PC do B. Depois ele sempre ficava para trás. Falava, ó, o meu é por fora aí. Não tem nada a ver com esse povo aí dos 10 milhões não, tá? Entendi. Eu falei, mas como assim? Não tem uma autorização? Tem que falar isso com o Joedo e tal. Aí veio um pedido do Vacari para fazer esses 3 milhões. Mas eu comuniquei ao Edim, comuniquei ao Joedo, o Joedo pegou e foi tudo certo. E como é que foi pago esse do Orlando? Esses 3 milhões foram 100% em notas fiscais. Serviços não prestados. Que ele que indicou a empresa? Ele que indicou. Ele participou comigo em umas 5, 6 reuniões. Ele, o assessor dele, direto. Todas as notas fiscais estão aqui comprovando que nenhum serviço foi prestado. E ele que indicou a empresa para ser depositada para lavar o dinheiro. É. Eu, 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 eu... Como que eu trabalhava, o senhor permite? Pois não. Como que a gente trabalhava nesse sentido aí? Nós, na empresa, na JTF, nós não orientávamos nada, não fazíamos nada. Cada um trazia do jeito que ia querer o dinheiro. Sabendo que a propina em dinheiro vivo, a gente não tinha a quantidade que eles queriam. Então, falar, vamos fazer isso tudo a ação oficial. Não, não pode. Porque muita coisa hoje tem que pagar por fora, muita coisa tem que fazer isso e tal. Quando começou a chegar muita nota fiscal de aluguel de aeronave, de pagamento de marqueteiro, de coisa, tudo, eu falei, gente, isso aqui, na verdade, está sendo prestado esse serviço? Não, sim, queria enrolar. Como eu sabia que não, comecei a falar, isso aqui vai ser que você está contado de vocês. Nós não podemos ficar dando entrada nisso contábilmente, não tem serviço prestado. Aí, eles achando que era bacana, falaram, não, vamos fazer contrato. Falei, tá, então vamos fazer contrato. Então, a partir daí, começou a fazer um contrato conosco, que estão todas as COV aí também, contrato que nenhum foi realizado, não tinha que servir para nós. Tudo frio. É, se a gente somar aqui, você vai ver que tem quase mil horas de voo. Tem empresa, tem aeronave, dá para dar a volta quase no mundo, não é verdade? Bom, aí então foi o Orlando Silva, todo de nota também. O outro partido que foi comprado é o PRB. O que era o contato no PRB? O contato era o Marcos Pereira. O presidente nacional, Marcos Pereira, esteve conosco algumas vezes, tal, tudo. O Marcos Pereira foi 3 milhões. 3 milhões. E aí, umas coisas que a gente não entendia, mas era a colicação dele estadual, o Marcos também, eu nunca tratei nenhuma plataforma com ele, ideologicamente nada, nunca tive, eu fui fazer o meu serviço, e ele claramente sabia que era o PT que estava pagando essa conta. Então, ele fez, na verdade, ele fez 2 milhões para o partido, dissimulado em forma oficial, doação oficial, e uma grande parte ele fez para o PV, para o Partido Verde do Estado de São Paulo, como doação oficial para o PV. Então, do dinheiro dele, do PRB, ele destinou uma parte para o PV de São Paulo. Sim, você tratou com alguém do PV, não? Não, não. Ele que fez isso. Ele me deu a conta, olha Ricardo, deposita para esse pessoal aqui, um milhão, um milhão, um milhão, para o PV estadual. São Paulo, tá. Isso foi feito. O próximo partido foi o PROS. PROS, tá. O PROS. Quem tratava comigo era o Eurípides Júnior, o Eurípides, e também não tive nenhum contato ideologicamente com ele, nenhum tipo de coisa que pudesse ajudar ou privilegiar a empresa. Entendi. Então, estava claro também que o dinheiro era da venda do partido desses todos para o tempo de televisão. Comprada com ligação e o tempo de televisão. Tempo de televisão. Então, o do Eurípides Júnior foi 10 milhões e meio, foi 10 milhões e meio, e também foi dissimulado de forma oficial, dinheiro, não, notas fiscais. Se dele não teve dinheiro, não, notas fiscais. Você pode ver, se me permite um comentário, que cada partido, na verdade, não serve para nada. É para fazer um montuado de deputado para poder pressionar o governo e depois vender o tempo de televisão. É o tempo. Nada mais do que isso. E cada um tem um valor. Como é que era esse valor, para o senhor entender? Pelo banco de bancada e pelo tempo de televisão. Ah, eu tenho 30 deputados. Meu partido vale tanto. Eu tenho o tempo de televisão. Meu partido vale tanto. Por isso que o senhor pode ver. Um são 40, o outro é 30, o outro é 3, tem uma cotação no mercado de acordo com... Já tem pronto. Isso aí funciona a vida inteira, isso. Então, o próximo, do mesmo jeito que eu expliquei para o senhor. Precisa repetir? Não, não. E depois vem o PSD. Quem tratava comigo era o Partido Social Democrático. Era o Cátio, Huberto Kassab. Kassab, isso que eu falo. O presidente era o presidente era o Kassab. Quem tratava comigo foi o Kassab. Um dia nós fomos tomar café na casa dele de manhã. Não esqueço isso. Eu e o Joeda. E ele foi conversar com a gente e informar que estava negociando o partido com o PT. E que ele ia ser candidato a senador e que tinha uma grande chance de ele ganhar, porque o Serra não ia sair candidato. E aí nós fizemos um jantar depois na residência do Joeda. E esse jantar, até tem uma passagem, se me permite contar, ele estava muito eufórico, feliz que ia ser o candidato do... Tinha conversado com o Serra de manhã que ele ia ser o candidato oficial de todo mundo. ele recebe um telefonema que o Serra tinha acabado de anunciar a campanha dele à Senada. E aí? Aí ele caiu, não deu conta nem de acabar de jantar. Bom, aí ele foi comprado por 20 milhões, 21 milhões. E foi mais ou menos do mesmo jeito. Doação oficial. Nota fria. Nota fria e dinheiro vivo. Inclusive aqui tem uma passagem que poucas pessoas fizeram isso que eu via do Kassab. até estranhei um pouco, que ele reservou um pouco de dinheiro para ele. Pessoa física. Dos 20 milhões que ele vendeu para o partido, ele vendeu tudo dentro do partido. Ele falou, olha aqui, eu vou deixar aqui 5 milhões, 6 milhões, que depois eu faço umas notas fiscais da empresa do meu irmão e você me paga, que é para mim viver, para mim sobreviver e tal, tudo. Ele explicitou isso, porque outros podem fazer isso também. Muitos podiam fazer isso. E essa empresa do irmão é uma de fretamento de caminhão? Essa de fretamento, eu não sei. É uma de consultoria. Ah, do irmão? Da empresa? Hein? Se lê no nome da empresa? É... É a IAP? Hã? A IAP? Uma é a IAP, IAP Consultoria. Deixa eu, eu posso dar uma... É com Y. IAP com Y, não é? IAP com I. É? Como é que é? O nome é IAP com Y, Y-A-P-E? P-E, Y-A-P-E. Isso, é A-P-E. É isso. É porque ele tinha uma... Mas você tem esses contratos aí? Tem, tem. Tá, não, precisa pegar agora. Tem o contrato, se o senhor quiser ver, eu já pego. Tá. Então, foi 5 milhões para essa empresa do irmão Lucas, sabe o que ele pediu? 5,500. 5,500, tá. Que é de consultoria, né? É, e aí, dentro disso, eu já posso adiantar que tá nos meus anexos, o PSD viu que tinha uma real chance de fazer o Fábio, o Robson Faria, lá de Rio Grande do Norte, governador. Por que que ele viu isso? Porque parte do PT da Dilma com o presidente Lula estavam rompidos com o Henrique Alves. O Henrique Alves era o proponente candidato contra o Robson. E o que que fez? O Kassab pegou e destinou uma parte grande desse dinheiro pro Robson, pra eleger o Robson governador, pra ele ter um governador eleito, e pra eleger seu filho, Fábio Faria, deputado federal. Entendi. Isso foi feito, isso foi feito com muita nota fiscal falsa, foi feito com muito dinheiro vivo, que a gente vai chegar nisso também, eu vou mostrar, tá tudo muito bem documentado. Então, ele apostou muito nele e fez isso. A gente tem, depois nos anexos, isso tudo explicado. Explicado, né? Tá. Ah, desculpa, tá aqui, ó. IAP, consultoria e debates limitada, não é transporte. Viu? Tá, consultoria. IAP com Y, IAPE, consultoria e debates limitada. Foi 5 milhões e meio. Tá. Na verdade, ele tinha destinado 7 milhões, mas acabamos passando pra ele 5 milhões e meio. Deve ser dedução de imposto, essas coisas. O que mais que você tem? Então, despartidos, da compra, da parte do... Tudo isso que o senhor falou foi relacionado com a eleição 2014. Compras de partidos pra coligação. Não. Não só compras de partidos pra coligação, pra fortalecer a coligação, como também de recursos pra campanha da Dilma e Temer. Quer deixar bem claro que nunca foi sozinha a campanha da Dilma. Sempre foi Dilma e Temer. Dilma e Temer. Até que a minha proximidade era muito maior com o Temer do que com a Dilma. Então, quase tudo que eu fazia, não traindo o PT nem nada, mas eu levava conhecimento do presidente Temer, do Temer. Então, ele tem conhecimento de todos esses pagamentos que o senhor falou aí. E quando foi o pagamento dele, que nós vamos chegar aqui, que o PT não liberava dinheiro pra ele, não liberava dinheiro, ele brigando por esse dinheiro, ele pegou e conseguiu 15 milhões com o PT. Aí o PT... Desse caixa aí, desse conta corrente. Do conta corrente. Tudo que eu tô falando aqui é do conta corrente. Nós estamos falando de mais ou menos 350 milhões que foi usado do PT para a eleição de 2014, do conta corrente que o Joesley tinha com... Então, só na eleição de 2014, o grupo JTF pagou em torno de 300 milhões. Só pro PT, né? Só pro PT. Depois nós vamos chegar agora no PSDB e no PSB, que eram os três candidatos viáveis. Porque muitas vezes a gente... Nós fizemos muitas doações, assim, porque deputado não ajuda ninguém, não resolve nada. Mas, pelo menos, na pior das hipóteses, ele não te atrapalha. Então, você dava um dinheiro pra um, pra outro, ideologicamente zero, mas na hora que falava assim, ó, vai ter uma votação lá, ajuda a gente na votação e tal. Não valia de nada, na verdade, mas... Então, uma grande parte nós fizemos mais pra segurar isso, que o senhor vai ver mais na frente. Entendi. Do PT ainda, que eu tenho que falar, se o senhor me permitir, é do Fernando Pimentel. Isso. Conta aí, né? Fernando Pimentel. Fernando Pimentel. Ele era candidato a... Ele era ministro ainda do... Ministro da Indústria. Desenvolvimento econômico. Ah, Desenvolvimento econômico. E era já candidato a... Governo. A governo, é. Isso eu posso falar que é no mês 7, 7 de 2014, 7 ou 8 de 2014, nós fizemos pra ele um mensalinho, não sei se pode dar esse nome, mensalinho. Uma propina. Propina. Propina paga mensalmente. Isso, mensalmente. E de 300 mil, através de um escritório de advocacia. Então, isso já era pra ele preparando a campanha dele. Isso ele era ministro ainda, né? Ele era ministro ainda. Nós estamos em julho de... Não, 2014, estou falando. Julho... Nós estamos falando nessa data de julho. Julho, agosto de 2014, nós começamos a pagar 300 mil pra ele mensal. Tá. Durou até quanto esses pagamentos mensais? É de 10 a 12 pagamentos. Tá. Deixa eu dar uma confirmada, que eu nunca esqueci. Não, foram 12 pagamentos. 12, né? 5 milhões e pouco. É isso, né, Francisco? É, 5 milhões e pouco. Total dá uns 5 milhões e pouco, foi o pagamento. Isso. E qual o nome desse escritório de advocacia? É... Andrade Antunes e Henrique Edmogados, de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Andrade Antunes e Henrique Edmogados. Tá tudo ali, as notas fiscais e o contrato. E era um contrato de advocacia simulado, então? Simulado, não tinha serviço nenhum prestado. Tá. Ok. Era mais 300 mil e aí ele também participou da campanha. Nas planilhas tem, eu posso depois estrinchar a planilha. Isso tudo que eu tô falando na ordem aqui, Zor, tá aqui, ó, numerado. Tudo que eu falei pro senhor aqui, tá aqui contando a história, eu tô contando a história. Tem a parte da planilha, o pedaço da planilha, tem as notas fiscais e é onde foram entregues os dinheiros. Então, o Pimentel é isso. O Delcídio Amaral, eu tô falando tudo do PT primeiro, se eu me permito, depois a gente... O Delcídio Amaral era campanha pra quê? Pro governo do Mato Grosso? Governador, é, pro governo do Mato Grosso, nós estivemos lá com ele, conversamos. O Delcídio sempre nos ajudou, assim, lá na CAI, né? Porque o Delcídio é um ler-ler danado, não ajuda ninguém, na verdade. Era aquela conversa fiada pra lá, conversa fiada pra cá, todo mundo sabia que ele era um ler danado, mas ele era um cara... E aí, a gente fez um mensalinho pra ele, pra ele organizar a campanha dele, de 500 mil mensais. E aí... Começou quando, mensalinho de 500 mil mensais pro Delcídio? É mais ou menos junho, julho... Também, perto do Pimentel também. É, da mesma data, mais ou menos, e foi 5 milhões, né? 5 milhões. E foi assim, ele tinha um TARE lá, que o Joé já explicou pra vocês, aqueles TARE no Estado, né? Tá, só pra lembrar, TARE é relacionado ao ICMS, né? ICMS é o incentivo dos acordos, né? E aí, tinha um TARE lá, e nós conversamos com ele, ó, se você ganhar, você continua, vamos fazer o que já tem sido feito e tal, e até não era eu que administrava isso. Quem trabalhava mais com isso era o companheiro Boni e o Wesley. Então, ele... Não, vou fazer tudo do mesmo jeito e tal, vai ficar e tal. Eu, inclusive, eu nem sei que... Então, ele falou o seguinte, se ele ganhasse a eleição, ele ia manter os benefícios fiscais... Fiscais, e recebendo a propina que os outros todos recebiam, né? Tá. E aí, nós criamos esse mensalinho pra ele, por causa do... Ele foi, muitas vezes, presidente da CAE, né? A Comissão de Assuntos Econômicos... Essa época ele era senador, né? Era senador e presidente da CAE já. Ele tinha saído da CAE. Mas era senador e candidato ao governo do Mato Grosso. Do Mato Grosso do Sul. Então, a gente fez, pagou direitinho, tá todos aí. E tem até um conta corrente, que nós, a empresa, nós tínhamos um conta corrente com ele. A gente ia debatendo esse conta corrente, aumentava, debatia e ia ficando ali aquele conta corrente. Já pensando que ele podia ganhar o governo. Entendi. Mas aí veio o menino lá, o Reinaldinho, ganhou. Mas o Reinaldo ganhou e... Mas tinha esquema com o Reinaldo também. Aí eu... Você participou desse? Eu não participei. Eu não posso falar porque eu não participei. Desculpa. Não, fala só o que você sabe. Eu ouvia dizer, é claro, a gente sabia, mas não participei. Bom, aí falta do PT, falta o Temer. É, falta o Temer. Aí vamos voltar naquele assunto dos 15. Então, o Temer não é outra anexa? Não, pois é. Eu estou vendo que ele está falando de vários anexos. Vários anexos ao mesmo tempo. Talvez a gente pudesse, enfim... Encerrar o PT. É só para a gente poder fazer vários vídeos, a depender do tema, só para a gente saber se não está já misturando temas e outros anexos. Não, estou seguindo os anexos. Isso, o senhor está seguindo os anexos. O senhor falou... E a conta dos anexos, os temas do anexo. O anexo 26 é que o senhor fala de compra... De partidos. De partidos para coligação. Isso. Nós acabamos. Isso. Eu vou só mencionar que os valores e os partidos, para o senhor confirmar. Só que o senhor passou um pouco rápido, o PMDB, 46 milhões. É isso mesmo? Desclarou? E aí o senhor descreve em um dos seus anexos para quem iria defender o PMDB. Os senadores. Quer que eu repita o novo senador? Não precisa. Não, é... Tá. Eu posso falar aqui... É que são vários. Pode ir, então. O senhor menciona... Por exemplo, o senhor menciona aqui no anexo. Eduardo Braga, cerca de 6 milhões. Vital Borrego, cerca de 6 milhões. Jada Barbário, 8 bilhões, 900 mil. Aproximadamente. Candidícia Oliveira, 6 milhões. O senhor cita outros aqui. Renan Calheiros, 9,919 milhões. Isso. São vários citaços. Isso. Isso. PR, cerca de 36 milhões. Não menos 36 milhões. Isso. PP, cerca de 42 milhões. PP, 42,900 mil. Isso. Isso. O valor de 42,819,945. PDT, 4 milhões. Isso. PC, do B, 10 milhões. PRB, 3 milhões. 3 milhões. Isso. 10,915 milhões. 10. O senhor confirma esse valor? Confirmo, claro. PSD, cerca de 20 milhões. Do Gilberto Cassavé, PSD... É, não menos que 20. Não menos que 20, tá? Porque depois tem a parte do Robson Farid. Isso. O senhor falou vários... O senhor falou sobre esse anexo que eu li agora para o senhor, que é o anexo numerado aqui na ordem dos documentos apresados pelo senhor, anexo número... 12. Isso. Depois, o senhor falou um outro tema também, que tá no outro anexo aqui, só para a gente poder ao menos a informação. Pois não, tô à disposição. O senhor falou também em relação ao Gilberto Cassavé. O anexo 13. Aí a consultoria é base, tal, também é o outro anexo que o senhor traz aqui. É o 13. Também mencionado aqui. O senhor falou também, Fernando Pimentel, que é o outro anexo, é base, é isso mesmo. Tá na ordem. Isso. Isso. Então, talvez para separar... Por esse tema que eu... Isso, tratar de forma geral, considerar esse aqui um depoimento geral, e esses outros a gente volta neles em signo. Podemos voltar, é. É? Tá. Isso. Agora, esse aqui foi exaurido, o tema desse anexo aqui da distribuição? Foi. Foi. Ele apontou esse... Foi a lei, né? Foi esse. Não acabei falando mais. Tá. Então, vamos encerrar esse tema para começar, para ficar separado por temas. Tá? Então, relacionado a essa compra de partido da eleição de 2014, o senhor já exauriu o tema, né? Não. Mas, desculpa. Pois não. Só que aí nós estamos falando da parte do PT, Michel Temer e Dilma. Depois a gente vai falar de compras de partido também do PSDB. Mas o PSDB tem um anexo. Mas é outro anexo. Tem um anexo pro. Então, a gente vai tratar em outros depoimentos, tá bom? É isso. Então, vou encerrar isso aqui, só para ficar organizado. 5 de maio de 2017, depoimento número 1, prestado por Ricardo Saldi, na Procuradoria-Geral da República. Encerrando. 5 de maio de 2017, depoimento número 1, prestado por Ricardo Saldi, na Procuradoria-Geral. E aí, já disse. E aí, já disse. E aí, já disse.